Fala meus caros, Tigão, é o Thiago, com um G, Tigo, Thiago, Tigão na área, Tigão 7, 38.571 km, média de 8.9 km por litro de gasolina na cidade, acreditem, mesmo andando rápido, dando esses aceleros que vocês sabem muito bem aí, e é impressionante o quanto ele é ágil, é veloz, e uma outra característica importante dele aqui, eu tirei o sensor de colisão traseiro, vamos ver se para de ligar o buscá-leta, eu desabilitei, né? E outra questão importante aqui é que, sabe aquele carro que você entra, dá a partida, ele pega imediatamente, você mexe no teto solar ao mesmo tempo que você está dando partida, já engata o D, solta o freio de mão, e tudo funciona rápido, sem delay nenhum? Vocês sabem que os carros, quando tem muita parafernália eletrônica, eles têm um delay, assim, de uso até da buzina, do farol alto não, aqui tudo funciona, você buzinou, ele vai na mesma hora, assim, estava lembrando, porque eu estava comparando com o 3008, que tinha aqueles delays, assim, aqui não, aqui não existe delay de motor, não existe delay nenhum de nada, o que existe é um carro ágil, muito, muito veloz realmente, com boa estabilidade, bom grip, e é impressionante o que esse carro tem feito bem aqui para mim, senão pela questão do buscá-leta, vamos ver, se parar de fazer aí, eu acho que não era isso, ele já fez sem ter carro nenhum atrás, né? Então, vamos ver como é que é, mas para você que está chegando agora, vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros, estamos aqui com o Tiggo 7, Pro, já rodamos aproximadamente 300, 400 quilômetros com ele, ainda faltam 600 para encerrar o teste, mas eu queria adiantar muitas coisas aqui, vamos ver como é que vai ser, eu queria adiantar umas novas viagens aí, com ele, mas a rotina tem sido lancinante aqui na capital, mas não podemos dizer que não substituímos a altura ali, o 3008, né? Acabei de fazer uma ligação aqui, para ver se eles têm uma previsão do 3008, ainda sem previsão, meus caros, ainda sem previsão, e como eu não posso parar os testes aqui, eu vou me comprometer com vocês a fazer o seguinte, caso eu não consiga trazê-lo aqui por algum motivo, trazê-lo de forma imediata da assistência, em razão dos meus compromissos particulares, e do procedimento da companhia, eu vou continuar aqui com os demais testes e depois eu trago ele em outro momento, vou rastreando para saber onde que encontra, lembrando que todo esse procedimento que eu estou falando, eu não tenho nenhum benefício, tá? Eu não tenho nenhum benefício que vocês não possam ter, na verdade eu não tenho nenhuma benesse no seguinte sentido, tudo isso eu vou com jeitinho, falando, ó, preciso saber onde está o carro, eles não querem falar, né? E aí, de tanto que eu participo lá da, apareço por lá, eles acabam me ajudando um pouco nesse aspecto, tá? Mas eles não podem garantir nada para não prejudicar ali o trabalho deles, mas vamos ver como é que vai ser, né? Bom, aparentemente não fez mais o barulho do pisca aí, vamos ver se vai continuar assim. Aparentemente não, o piscalerta não foi acionado mais, vamos ver se vai continuar assim, mas se for a questão do sensor mesmo, ele estava desregulado, porque funcionava a todo instante. Eu creio que não seja não, meus caros. Previsão de chegada, 15 horas da tarde, no escritório. Eu falei sobre não ter LED, não ter lag algum, ele tem um lagzinho do LED de luz alta e de luz baixa. Quando você liga o farol baixo ou quando ele acende de forma automática, o esquerdo acende um segundo antes do direito, né? Ah, beleza, não é nada, mas sabe o que acontece? Quando você dá a luz alta bem de leve, mas só um piscadinho de luz alta, ele só acende o esquerdo. Eu vi que era outra questãozinha aqui dele, mas nada que comprometa. Só você segurar um pouquinho, um segundo a mais que ele funciona. Mas eu estou encontrando aqui detalhes mesmo, porque eu resolvi ver a questão da iluminação para levar os problemas tudo de uma vez só, né? Nossa, que carro rápido, meu Deus! Que carro gostoso! Já fez a gentileza de se inscrever e deixar o like no vídeo? Faz essa forcinha aí, clica no botão do joinha e vem comigo aqui. Digam aí nos comentários o que mais vocês querem saber do Tiggo 7 aí. Lógico, vai ter vídeo de consumo, vai ter vídeo urbano, ele só fica 9 km por litro o tempo todo. E detalhe, tá? Já rodei quase 420 km com o mesmo tanque e ainda não entrou na reserva. Ou seja, excelente de consumo na cidade. Agora vamos ver depois na estrada, no nosso circuito de testes programado e como é que vai ser. Então digam aí nos comentários o que mais você quer saber do Tiggo 7. Eu não sei se eu falei Tiggo 8, meu Deus. Tiggo 7, me perdoem. Tiggo 7 Pro 22, modelo 23. Eu vou acabar respondendo neste vídeo ou nos próximos. O pessoal me perguntou também, falando que eu falei que não tinha vidro por um toque lá no 3008. Pessoal, tem. O que eu falei, o que eu reclamei, é que pra fechar, quando você fechava na chave, todos os vidros só subiam se você ficasse segurando. Aqui não, né? Aqui é diferente, ó. Retrovisão rebatível também. Tá tudo funcionando a contento aqui, ó. Que legal. A parte de cima do painel. É bem bonito, né? Esse carro aqui, a aparência dele não parece a parte interna, que já tem quase 40 mil quilômetros. De jeito nenhum mesmo. Pronto, tá gravando. Vamos nessa. Olha que gentileza, que educação rara em São Paulo. Meus caros, incrivelmente não tá ligando mais o Piscalerta. Espero, esperamos que seja realmente isso. Né? Isso não é possível. Se for isso, pra mim é novidade, viu? É novidade, porque... Não, peraí aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso. Quando você abre um pouquinho o teto aqui, ele para de fazer o barulho. Mas compensação acústica do vídeo deve ficar bem ruim, né? Nossa, isso aqui anda e freia como ninguém, como gente grande. Não, peraí aqui. O que aconteceu com isso aqui, ó? Ó, freando. Ó, ó. Não vem carro atrás. Mas é impressionante o que esse carro freia e o que ele anda. É impressionante. Vamos acoplar a câmera direito aí. Vamos ver se tá bem acoplada. É muito engraçado o banco elétrico. Eu vou devagarzinho aqui abaixando pra ver a quantas andam a nossa gravação. Agora vai ficar melhor. Agora vai ficar melhor. Os para-brisas não aparecem também. O limpador de para-brisa não aparece no vidro. Isso é bem bacana, né? Não tem aquelas coisas aparecendo todas aqui. Ó, se acelerar um pouquinho, já distraciona. Eu tenho a impressão que o 0 a 100 dele deve ser feito em 8 segundos. E mesmo dando esses aceleros, 8.9 km por litro. Demais, demais, demais. Olha, não ligou mais o piscar-alerto. Provavelmente era isso mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês no multimídia onde que tava isso. Chegou? Não, ainda não. Tô indo pra casa. Ah, então tá bom. E aí? Tudo bem. O que que foi? Nada. O quê? Achei que você tava chorando pra essa resfriada. Não, não. Entendi. Tudo bem. Então eu vou esperar você chegar. Daqui a pouquinho eu tô por aí. Eu vou chegar daqui a 25 minutos. Ah, então tá bom. Tá bom? Beleza, combinado. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, só a posição do volante que poderia ser um pouquinho mais baixa, como eu falei, ó. Você fica um pouco meio Kombi aqui. Posição de Kombi. Ah, posição de Kombi, né, pessoal? Poderia ser um pouquinho mais baixa. Eu fico imaginando que uma pessoa que for mais baixa vai querer pegar aqui na posição, na parte de baixo do volante. Que aqui em cima ela não vai conseguir pegar. Mantendo o banco uma distância boa, né? O que vocês estão achando do Tigão aí? É, meus caros. Não é brinquedo, não. Gostei do som dele também. Altíssima tecnologia. Modo Sport. Você consegue deixar ativada a câmera por aqui, ó. Não tinha falado pra vocês. Consegue ver tudo, ó. Olha que máximo isso. Olha que máximo. Só dando um clique aqui você já consegue acessar tudo isso. É fácil demais pra manobrar, né? Você consegue ver a visão 2D, que é aqui, ó. Pera aí. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Você consegue ver o carro do lado aí, ó. É muito interessante. Olha isso. Tem um motoqueiro bem aqui atrás. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá, ó. Demais. Ó. É um monstro. Esse é monstro. Tem. 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 Olha lá, quando ele liga o farol automático Liga um, passa um segundo, liga o outro Do lado do passageiro Do passageiro liga depois de um segundo Bom, meus caros O pessoal mecânico que avaliou o carro lá Ligou agora há pouco para mim e falou que é normal Que todo mundo deixa desligado Porque fica ligando para o escalar todo dia inteiro no trânsito mesmo E mesmo com movimentos involuntários do carro Então, desativei o sistema Aparentemente está tudo legal aqui Que vergonha, mas eu não posso deixar Porque assim, a questão é que Ligava para o escalar toda hora Não era só um caso específico De alguém atrás e tal E ele falou que realmente A sensibilidade desse negócio é muito forte E que todo mundo deixa desligado Bora lá Bom, meus caros Mais um pouquinho do Tiggo para vocês Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o comentário Deixa no comentário tudo o que você quer saber sobre o carro Tal, o que você quer que eu apronte com ele aqui Que eu vou responder ali embaixo Ou nos próximos vídeos Se Deus nos permitir Muito obrigado para você que veio até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha Até nos próximos capítulos Fui!